Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai fazer um pequeno unboxing e uma pequena análise do Galaxy Buds Plus, o fone Bluetooth da Samsung. Vale a pena em 2022? E você que tem, vale a pena fazer a troca? Por qual? Você vai conferir isso logo depois da vinheta. Então vamos lá galera, Galaxy Buds Plus, né? Um fone lançado pela Samsung aí em 2020 e que vem com as configurações aqui que todo usuário ama, né? 11 horas de reprodução, 2 tipos de alto-falante para um som mais rico, 3 microfones para chamada e o carregamento sem fio, compatível aí com o padrão Q, beleza? E aqui ó, claro, como que eu ia deixar passar esse detalhe, né? Olha aqui, AKG querido, é, pois é, então a gente sabe que a qualidade é muito boa, né? Então vamos lá, vou abrir ele aqui para fazer um pequeno unboxing, tá bom? Só para te falar o que que vem dele, aqui ele vem um manual, tá bom? Manual aqui, simplesmente aí para te orientar em algumas questões aí do fone, tá bom? Para você que tem paciência de ler, tá aí, né? Ele vem aqui, nessa caixinha, ele vem tanto a borrachinha quanto um cabo de carregamento O cabo de carregamento eu não sei onde eu guardei, mas ele vem essa borrachinha aqui, ó Você consegue fazer a troca lateral, tá bom? E essa outra borrachinha aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui Aqui ó, peraí Essa daqui, ó, que você consegue fazer a troca daquela parte que vai lá dentro do teu cérebro, né? Pois é, querido, por que que eu estou falando isso? Porque a pegada desse fone, ela não é muito boa não, né? O encaixe, na verdade, ele não é muito bom não Bom, e aqui está ele, ó Pode ver que na caixinha não vem mais nada, além disso, né? Aqui só o formato aí dos encaixes Ele vem aqui protegido, nesse papelzinho E vamos lá, queridos Aqui está ele, Galaxy Buds Plus, tá bom? Vou abrir ele aqui para você Olha ele aí, ó Galaxy Buds Plus Pois é, querido, deixa eu só tirar essa caixinha do fundo aqui Ficou muito melhor agora, né? Então vamos lá, queridos Esse aqui é o Galaxy Buds Plus Se você tem ele aí Se você adquiriu ele lá no passado E você tem ele até hoje Comenta aí, o que que você está achando dele hoje, né? Tá bom ainda? Você vai fazer a troca Por qual que você vai trocar? E lembrando que eu vou deixar aqui uma dica De qual você comprar Para substituir o Galaxy Buds Plus Tá bom? Mas vamos lá O Galaxy Buds Plus, querido Tem algumas funções aqui Ele é touch, né? Então aqui ele é touch Um toque você consegue pausar, né? A música Dois toques você consegue trocar para a próxima faixa Três toques você consegue retroceder aí para a faixa anterior Certo? Ele, então, além de ter esse touch aqui direto aqui, né? Ele tem um touch aqui ao redor Para que que serve esse touch? Deixa eu explicar para você Ó, o meu Tá aqui com as borrachinhas de acordo com Se encaixa melhor para mim As outras borrachinhas lá Você pode fazer a troca de acordo com o que se encaixar para você Então, ó Por que que tem esses Esses dois touch? É viável mesmo, né? Será que precisava mesmo desses dois touch? E a resposta é sim Por quê? Porque nesse touch aqui É... Vamos dizer assim Padrão aqui, né? Você vai conseguir Pausar a música Trocar a faixa E ao redor Você vai conseguir Controlar o volume Queridos Isso é muito importante Uma pessoa que está na academia É... Está ali fazendo o seu exercício físico E... Ao invés de pegar o celular Para ficar abaixando o volume Aumentando o volume Trocando de faixa Consegue controlar tudo isso Apenas com o fone Sem precisar meter a mão no bolso Apesar que assim Quem está fazendo academia Não deixa o celular no bolso, né? Querido Deixa o celular ali no canto Vai fazer o seu exercício ali tranquilo Mas enfim Isso aí é um outro assunto Certo? É... Bom, ele tem duas saídas independente de som Justamente para controlar graves e agudos e médios Então ele consegue É... Trazer, né? Esses... Esses graves e agudos De uma forma mais definida Tá bom? Um ponto é... Negativo nele Ele não tem o cancelamento de ruído ativo Que muitos fones bluetooth hoje tem Talvez Mesmo para a época de lançamento dele Ele já deveria ter vindo aí com essa proposta Mas ele infelizmente Não veio Tá bom? Então É... Não vale a pena assim Comparar ele com o Buds 2 Com o Buds Pro Né? Porque eles tem Então eles vão ter essa vantagem aí Sobre o Buds Plus Tá bom? Ele promete aí Uma autonomia de 11 horas de bateria Tá bom? É... 11 horas Você usou ele A caixinha está 100% Guardou Ele vai carregar E você consegue ficar Mais 11 horas com ele Queridos Eu não acho que alguém vai ficar 11 horas Com um fone Enfiado na orelha Tá bom? Mas... É... Olhando por outro ângulo Você vai conseguir aí É... Ficar longe da tomada aí Por algum período Né? Eu já cheguei a ficar É... Três, quatro dias Cinco dias Vamos dizer aí Longe da tomada Sem precisar carregar É... A caixinha Né? É... Usando só no trajeto de trabalho Então eu vou pro trabalho Volto E... Vou usando o fone ali Guardo ele No outro dia uso de novo Uso de novo E eu consegui É... Tudo isso de tempo Direto Usando o fone Acredito que umas 6 horas Você vai conseguir Mas... Acredito também que ninguém vai ficar 6 horas aí Com o fone enfiado na orelha Ainda mais o Buds Plus Por conta do encaixe dele Que não é tão agradável Querido Não é tão agradável Não estou dizendo que é ruim Mas não é tão agradável Poderia ser um pouco Mais agradável Tá bom? Ele tem aqui o carregamento Sem fio Tá bom? Então se você tem aí Um celular Que tem essa tecnologia O que você pode fazer? Numa hora do aperto Ah, não tem o cabo Não tem onde carregar Você vai simplesmente Colocar ele em cima Vai acender essa luz vermelha Significa que ele está carregando Você consegue ter ali É... Algumas horas Talvez alguns minutos Dependendo do tempo Que você carregar Até você chegar Num local aí Onde você vai conseguir Carregar a sua caixinha E o seu fone Tá bom? Bom É... Eu fiz aqui o gesto Aqui de abrir assim Né? Vocês viram? Isso aqui é muito legalzinho Isso aqui é bacaninha Quando o seu celular Tá com o bluetooth ligado Se você faz isso Ele reconhece na hora Fechou Ele para de reconhecer Abriu Ele reconhece Tá bom? O que vem na caixinha Aquilo que eu mostrei pra vocês Eu só não tive o cabo Pra mostrar Porque eu não sei onde tá Mas ele vem o cabo de carregamento As borrachinhas de troca O manual E aqui tá um ponto Que provavelmente Você vai me perguntar Luciano Eu jogo E... Como que é esse fone aí Pra jogos, querido? Pra jogo Não é recomendável Esse fone Por quê? Porque existe delay Existe sim um delay É... Eu fiz testes Né? Jogando com ele Eu fiz teste No Call of Duty Free Fire E assim Tem um pequeno delay E pra esses jogos assim De tiro, né? Acaba que Faz falta E... Se não tivesse Esse pequeno delay A gente conseguia Ter uma percepção melhor Ali do jogo Dos inimigos Dos tiros Né? Mas... Vamos lá Você tem esse fone 2022? Vale a pena Ficar com ele ainda Um bom período? Provavelmente, querido Acho que já tá Na hora de trocar Tá bom? Mas você vai trocar Por qual? Vamos lá A gente tem no mercado aí Buds 2 A gente tem o Buds Pro E a gente tem agora O Buds 2 Pro Que a Samsung Anunciou recentemente Tá bom? Vamos já cancelar Aqui o Buds 2 Pro Justamente por conta Do preço Né? Muito caro Então não vale a pena Pagar O valor que ele está E a gente fica Com duas opções Galaxy Buds 2 E Buds Pro Qual dos dois Adquirir Na troca do Buds Plus Caso você for trocar Queridos Eu recomendo sinceramente O Buds 2 Por quê? Justamente por conta Do encaixe Porque se você Não se adequou Com o encaixe Do Buds Plus Você também não vai Se adequar Com o encaixe Do Buds Pro Porque é um pouquinho Parecido Então esse negócio De ficar enfiando Na orelha Lá incomodando Na hora que você tira Parece que seu ouvido Tá machucado Isso não é agradável Então Eu recomendo você Pegar o Buds 2 Ele tem um encaixe Melhor Claro Que a qualidade sonora Do Buds 2 Comparado ao Buds Plus Pro Perdão Não se compara Não se compara O Buds Pro Claramente Ele vai sair disparado Aí na frente Mas O Buds 2 Ele não fica pra trás Não Tá bom Ele tem uma qualidade De som Extremamente muito boa E com os delays Já bem reduzidos Tá bom Então queridos Se você tem aí O Galaxy Buds Plus Deixa no comentário Eu ainda vou ficar com o meu Tá bom Eu acho um fone Muito bom Eu acho um fone Muito legal Vou fazer a aquisição De um outro Tá bom Só pra somar aqui E talvez fazer um comparativo Mas eu ainda tenho o Buds Plus Vou ficar com ele ainda Um bom tempo Né E Se você tem o Buds Plus Comenta aí O que você tá achando Ele recebeu uma atualização Mas já faz algum tempo Tá bom É É É um fone Muito bom E assim Qual fone você tem aí Deixa nos comentários Quer que eu faça um comparativo Com algum outro fone Eu posso Verificar e trazer aqui pro canal Pra mostrar pra vocês Tá bom Mas queridos Essa aí foi uma pequena análise E Unbox aí Do Galaxy Buds Plus Não compre ele em 2022 O preço Não vale Tá bom O preço dele tá muito Alto Não tem como comprar Esse fone agora Existem no mercado Os fones Que entregam mais Por um preço menor Tá bom Como por exemplo O Buds 2 aí Em promoções Você pode achar ele na casa De menos de 300 reais O que já tá muito bom Para o que ele entrega Tá bom Então é isso galera Esse foi um pequeno review E análise aqui Do Buds Plus Eu sei que tem gente Que ainda tem esse fone É É um fone muito bom E Comenta aqui embaixo Qual fone bluetooth você tem Tá pensando em trocar algum Quer que eu traga algum aqui Pra review Deixa aí Nos comentários Não esquece do like O canal tá crescendo agora Eu conto com a sua ajuda Conto com a sua inscrição Vamos bater aí Sem inscrito Até o final de setembro É possível Eu sei disso Eu posso contar com a sua ajuda Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí